Eu fiz esses recursos do ensino e fui muito feliz como aluna de Oeiras. Fui tão feliz como aluna de Oeiras, que continuei a viver no concelho, e quando criei a minha própria empresa e a minha própria associação, são as duas oeirenses que têm a ver com esta ligação do território, da arte-volta. E também tem a ver com o facto, realmente, que, à medida que eu comecei a falar, eu ia pensando, eu sou bisneta, neta, filha e sobrinha de professores. Portanto, o ensino sempre sempre da minha vida, de uma maneira ou de outra. Eu comecei a dar aulas em 98, no ensino superior, despedi-me da função pública em 2016, para me lançar completamente nesta liberdade de fazer projetos. E é uma liberdade brutal, como pode imaginar, mas senti sempre esta carga do prazer do ensinar e toda esta lógica de educação e do ensino. E mesmo na questão das tecnologias, o que Oeiras Educa vem dar é tecnologia no sentido mais global. E eu, como adulto digital que sou, assumidamente, e como mãe de filhos digitais, que são muitos super interessantes e super engraçados também. Não preciso de passar muito tempo a jogar Fortnite ou o que for. Eu comecei a lembrar desta ideia das nossas próprias modernidades, ou seja, de cada um de nós que está aqui nesta sala, tal como ontem, tal como este projeto, nós estamos a viver a nossa modernidade, não é? Porque a modernidade é esse condão, não é? Nós, em arte, falamos de um período modernista, que já nascemente quase 50 a 100 anos, mas nós estamos a falar das modernidades, a nossa contemporaneidade como profissionais. E isso é tão importante do ponto de vista da relativização. que eu, por exemplo, lembro-me, quando estava no quinto ano, na escola, São José da Barra, que eu mostrei um trabalho que fiz sobre energias renováveis ao meu pai, antes de entregar ao Posto de Ciências de Natureza, um trabalho do qual eu tive um orgulho brutal, e o meu pai obrigou-me a refazer o trabalho todo, na altura escrevia-se, não é? Portanto, aqui o costume, porque tive falta a escrever o trabalho todo, estava no quinto ano, porque não tinha as referências bibliográficas corretas, de acordo com as normas. Portanto, eu lembro-me deste percurso todo, e também me lembro-me da excitação que foi lá em casa um dia, quando os meus pais conseguiram comprar em Ciclopédia Britânica, e do orgulho que foi tirar aqueles volumes todos dos caixotes e pô-los no estando e os altos. Foi um verão de fernizinho. O que hoje em dia é comprar uma nossa relação de facto com o iPad 9, com o Google, as coisas que vão aparecendo, que têm muito a ver com esta lógica de conversa e de discussão. Quando o seu vereador lançou o meu desafio, a mim e à minha equipa fantástica, de participarmos do projeto WANES EDUCA, o projeto apareceu, ou seja, o desafio apareceu de repente, que, agora, às vezes funciona, a tecnologia... O desafio que foi lançado apareceu-nos para nós, há mais ou menos um ano e meio atrás, que tinha sido aquela coisa de... estivermos a trabalhar a vida toda para isto. Foi para este momento. Nós estamos a trabalhar com museus e com a cultura e com as artes, e também com a cidadania, desde 1999, neste sentido, de conseguir derrubar um bocadinho os fronteiros e conseguir contaminações, porque, de facto, o nosso objetivo é formar pessoas para o futuro que nós não sabemos qual é. Eu lembro-me quando eu era miúda, quando eu era mais nova, aqui com os nossos queridos elementos do staff, a nossa grande discussão, por exemplo, com o 8º e 9º ano, era a questão da SIDA, e era a questão da sobrepopulação. Eu ainda tive sobrepopulação como um grande tema na faculdade. Hoje em dia é ainda, mas temos um mundo de recursos escassos. Portanto, nós temos que preparar os meses para aquilo que nós sabemos, o que é que vem aí, não é? E aí, quando a Câmara disse, nós temos esta visão deste projeto brutal, que é um projeto de transformação da escola, no sentido de oferecer um território mais alargado à escola, e reforçar todos os processos pedagógicos que os professores já fazem dentro da sala, nós pensamos que isto é brutal. Isto é aquilo que nós queremos, de facto, todos como cidadãos. Porque nós temos que, ainda hoje, nós próprios, temos que nos reinventar um bocadinho como profissionais e como cidadãos. Nós temos que inventar a forma como nós nos ligamos aos outros, quando visto a solidariedade. Eu tenho uma empresa onde criámos uma associação porque achámos que tínhamos que era um território. O que é que nós sentimos é que o programa do Eurociduca tinha este potencial imenso de alavancar os outros, e isso faz parte do nosso mecanismo. Aqui, o que nós sentimos é que o programa do Eurociduca tinha este potencial imenso de alavancar os outros. E, por isso, nós temos que colocar todo um conjunto de pedagogias que já estavam aplicadas na educação de aula, recorrendo aos recursos brutais que o território de Oeiras tem. E, com isto, fomenta a mudança. O nosso grande desafio, eu devo dizer que a minha formação na base, eu sou de Sociologia e de Comunicação. Portanto, a minha janela para o mundo é muito mais sociológica, e isso também, nós sempre buscamos as nossas formações, formatamos, não é? Portanto, quando nós olhamos para isto, nós pensamos logo, isto é um processo de mudança, tem que ser um processo de mudança sustentada, e o grande desafio que foi lançado à reserva foi criamos um observatório para o Eurociduca, porque eu acho que, de facto, é de uma grande visão política, e porque eu também acho que a educação é política, ou seja, a educação é política, por uma série de razões, e também acho que é muito mais platónica, em muitos momentos, e ainda bem, no sentido em que nós tentamos gerir a nossa vida, ou reger a nossa ação por princípios que muitas vezes são muito difíceis, sempre a trabalhar com o ideal, não é? Nas circunstâncias mais difíceis e com os recursos mais escassos. Aqui, o que nós sentimos era, há este projeto brutal, há uma visão para o território, há investimento, não é um projeto isolado, ou seja, a Câmara não está a dizer que só quer fazer isto, mas depois não há mais nada a acontecer, há toda uma mudança, há toda uma equipa brutal a trabalhar para isto, como é que nós vamos fazer para conseguir transformar este projeto, em que não seja simplesmente uma moda, e que seja um projeto de mudança sustentável, ou seja, daqui a 10 anos, provavelmente não existirá uma educação, mas existirão filhos e netos deste processo, deste movimento, que só pode acontecer justamente se nós todos, e quando estou a falar de todos, estou a falar das equipas que estão neste processo de confecção, mas estou a falar principalmente da qualidade escolar, dos professores, dos funcionários e os miúdos que passam pelas escolas e depois dão sementes destas experiências para casa. Uma das experiências que eu tenho, eu tive excelentes professores em Goiás, ainda hoje me lembro deles, e eu lembro de muitas experiências, eu lembro do primeiro nono ano, nós trabalhámos a ilha, trabalhámos a poesia camoniana, os Lusíadas, também, com disciplina de projeto, e ainda hoje me lembro, já passaram mais de 30 anos, e ainda me lembro dessa experiência, e cada vez que eu lavo e vejo um dos cantos de camões, eu lembro-me, principalmente, obviamente, do painel de Hino dos Amores, como podem imaginar, que foi o mais polémico e o mais divertido de fazer, porque estas coisas, de facto, fazem de nós o adulto que somos hoje. Aqui, com o observatório, nós achámos que tínhamos que consubstanciar o processo. Nós tínhamos um território, o território é um território grande, é um território que tem uma diversidade imensa, um território que, do ponto de vista cronológico, oferece-nos uma diversidade imensa de vestígios, é um território, do ponto de vista científico, tem instituições de referência, e tem uma diversidade, do ponto de vista de geomotologia, brutal, sendo tudo relativamente acessível. E temos, claro, a vantagem, faço aqui as palavras do nosso Presidente, temos os melhores professores do país, aqui no Conselho, que também ajuda, não é? Mas temos, portanto, todo este ecossistema. E uma das coisas que nós sentíamos era que, para fazer o processo, este processo que é ligar em rede todo o potencial educativo que existe nesse território, e esse potencial educativo pode ser o mais insuspeito possível. mas, está no sentido de, pelo menos, de tudo, é o que é nosso instituto. E, por exemplo, o Instituto de Co-Bankham para a Ciência, pode ser a associação dos avós, da rua, que faz, por exemplo, vestidos para mandar para a Timor. Lado a lado, com o ITQBI, ou com o Instituto de Co-Bankham para a Ciência. Pode ser a associação cultural dos meninos que estão a fazer, por exemplo, música, ou que estão a fazer programação em rede. O que for. Todos esses recursos existem no território. E uma das coisas que nós achamos era, e a gente descobriu os recursos, mesmo aqueles que são os mais insuspeitos. E neste caso específico é muito importante irmos ao encontro das próprias projetos e das próprias escolas para tentar descobrir quem entra pela porta todos os dias e faz coisas tão interessantes e inovadoras, inclusivamente para disseminar de agrupamento para agrupamento, de escola para escola, todos os projetos que são interessantes porque o Ares Educa não tem só a ver com esta ideia do território que oferece no sentido que é exterior à escola, oferece às escolas, mas também tem a ver novamente com este processo de contaminação. Eu preciso descobrir que os colegas no outro agrupamento estão a fazer uma coisa fabulosa, como as bandas de garagem, como é que eu posso fazer isso na minha escola, adaptando aos meus meninos, à minha realidade, àquilo que eu quero que me ouve. Obrigado.